Ah, você não sabe há quanto tempo Ando pensando em te deixar Não é sem ter razão de ser Você me deslocou, me dissolveu Me desprezou, desmoronou Desmereceu E me desacreditou Desprotegeu Me desanimou Do que era meu Eu, aqui fechada em nossa casa E você solto por aí Agora eu vou também viver E me desenvolver Me despertar Me descobrir Me desvendar Me distrair Só pra te desenganar Desiludir Do que você quer Que eu venha a ser Sei que você vai Desesperar Mas como sempre Só depois Depois que tudo desandar Mas eu Agora sou Outra pessoa Que você só desconheceu Cansada do descaso teu Querendo desfazer E desmanchar E destruir E descambar E desistir Pra depois Desabafar Desabafar Descontrair Desaparecer E decidir Eu Agora sou Outra pessoa Que você só desconheceu Que você só desconheceu Cansada do descaso teu Querendo desfazer E desmanchar E destruir E descambar E desistir Pra depois Desabafar Descontrair Desaparecer E decidir